Já deve ter feito isso, né? Outra vez? Não, primeiro não. Mega, filha. Gael. Gravando. Tá gravando? Essa é a primeira vez que eu tô gravando com a câmera. É? Então grava a vida. Ai, meus nenéns! Como é que vocês estão? Gente, eu tô impressionada com essa qualidade. Vocês estão vendo a qualidade como tá diferente? Vocês estão vendo que eu tô de volta? Gente, sumi. E já sim, gente. Já é o vídeo de aniversário do Gael. Nem eu acredito que essa criança fez um ano. Eu tô gravando esse vídeo depois que ele fez um ano. Só que a festa dele ainda vai acontecer. Vai ser dia 25, mais um ano dia 21. E aí, esse vídeo vai ser um vídeo muito legal. Porque eu vou revelar pra vocês o tema do aniversário dele. E também vou mostrar alguns preparativos. Os preparativos quando eu fui ver em relação à decoração. Se tava tudo certo ou não. E também quando eu fui fazer algumas comprinhas. Então eu vou mostrar pra vocês isso nesse vídeo. Mas antes de tudo, peço pra vocês deixarem um like. Se inscreverem no canal. Porque eu tô de volta. E olha essa qualidade, gente. Agora é pra ficar. Vocês viram que eu furei minha sobrancelha? Quem me segue no Instagram, com certeza viu. Então meu Instagram tá aqui embaixo. Pra vocês poderem me seguir e tals. E é isso. O Gaelzinho tá ali me olhando. E é isso. Bora pro vídeo. Bora começar. Gente, primeiramente vou revelar pra vocês o tema de aniversário do Gael de um aninho. E o porquê que eu escolhi esse tema, né? Porque tem tudo, toda uma coisa. Um motivo. Porque um ano é muito especial, né gente? Primeiro ano de vida da criança. Eu, pra quem não sabe, eu fiz todos os meus aniversários do Gael. Então eu fiz vários temas. Então acabou que no ano eu fiquei assim, cara. Não vou fazer algo tipo de desenho animado. Porque senão vai ficar tipo assim. Eu fiz os meus aniversários tudo. E aí eu falei, cara. Tem que ser algo que o Gael se identifica. E eu por ser mãe dele e conviver com ele. Eu já percebi uma coisa que ele gosta muito. E o que que é? Gente, eu comecei a observar que o Gael, quando ele saía pra ar livre. Ou toda vez que ele acordava. Ele sempre ia em direção da minha janela. E sempre ficava olhando as árvores. Ah, uma árvore que tem aqui. Ele gosta dessa questão de ar livre mesmo. De questão de natureza mesmo. Então eu falei, cara. Acho que eu já sei. Então, liga. Olha aqui o rapazinho que não quer deixar eu gravar. Olha lá você, vida. O que que acontece? Eu comecei a observar que ele gostava mesmo desse lance de natureza e tudo. Verde. E eu falei, véi. Eu acho que eu já tenho um tema perfeito. E o tema escolhido pro aniversário do Gael foi safari, gente. Safari. Não sei se todo mundo conhece. Mas é um tema assim de bichinho. De floresta. De coisinha mais verde mesmo. Ar livre. E esse tema eu até tinha questionado pra ser do quarto dele. Isso mesmo. Isso assim. Pra mim foi o tema perfeito. Eu fiquei em dúvida entre fazer circo e safari. E eu fui no safari. E na minha gestação eu escutei muito a música que era Leãozinho. E aí eu falei, Jane. Não pode. Eu falei, Jane. O tema perfeito vai ser safari. E eu quero que você priorize na decoração o leão. Porque Leãozinho era o que eu mais escutava na minha gestação e tudo. E é isso, gente. Ele é realmente o meu Leãozinho. Mas é esse o tema. Então espero que vocês tenham gostado. Então vocês vão poder ver fotos, vídeos referente a esse tema. Tá bom? E agora eu vou deixar pra vocês a parte que eu fui lá no espaço da Jane. Pra poder ver referente a decoração. Já tava tudo encaminhado. A gente se reuniu mesmo. Pra ver referente a isso. E também vou deixar com vocês o vídeo que eu fui lá na Vitória Embalades. E fiz algumas comprinhas pro aniversário desse bebê fofíssimo. Então isso vai ficar a seguir pra vocês. Tá bom? Então, beijo. Jazinho. Eu volto aqui pra falar com vocês. Tô chegando aqui na Atorial Decorações pro meu pai. Porque eu vim resolver umas coisas. Hoje eu vim ver algumas coisas no aniversário do Gael. É bom que eu mostro pra vocês um pouco dos preparativos. E vou incluir nesse vídeo de preparativos. E aí aqui já tem até decoração de, ó. Menina, menina. Que linda, gente. Deixa eu até mostrar aqui pra galera. Olha. Nossa, é muito completo, né? Tem coisa. Que é tudo saída do final de semana. Que eu já tô separando. Porque tem que... Ai, é bem fresquinho, né? Aqui. Aqui é. Ai, que bom. Cala, Deus. Eu queria deixar o ponto do vento, meu filho. Vocês querem água? Ah, eu aceito. Bateu no vento. É o bichinho do aniversário do Gael. Que o tema vocês já estão sabendo que é safari, né? É um safari. Gael vai pirar. Olha só. Girafa. Olha aí. Preparativos estão... E o cara vai querer não querer essa girafa, mãe. O cara vai querer não querer essa girafa, mãe. A girafa é grandona, mãe. A girafa é grandona. Olha, olha. Olha, olha. Não, 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 não. Não, não. Olha. Olha. Formando o próprio safari mesmo. Aí eu vou colocar uma girafa de madeira grande, um leão. Aí uma girafa, um tigre. Nossa, vai ficar lindo. Aí as pessoas vão entrando e os bichos estão por ali. Por recebendo. Por recebendo. As pessoas. Aí lá naquela parede de fundo, colocava a decoração. Nossa, vai ficar lindo. Lindo, lindo, lindo. Eu vou pegar os painéis que chegaram. Tá. Aí a gente tá bolando aqui. Eu não vou postar tudo pra vocês não, senão vocês vão ficar sabendo demais. Mas é que é pras preparativas, tipo, um spoiler assim, mas um spoiler bom, viu? Eu quero comprar uma camisa toda de girafa. Vai girafa como é uma. Linda. Nossa, lindo. Aí esse aí fica no... Eu sei. Aham. Eu pensei em colocar isso na entrada. Na entrada vai ficar lindo. Ficar lindo, lindo mesmo. Esses aqui, eu tava pensando em colocar os painéis laterais do tema central. Ah, é. Nossa. Esse. Esse eu vou até que lavar, porque eu disse que não tinha. Eu tava pra lavar. E esse. Uhum. Vai ficar lindo. E no meio, colocar o painel redondo. Uhum. Os bichinhos do safari, bem coloridinho, bem bonitinho. E fazer daquela composição que você me pediu. Daqueles tons de verde, né? Inclusive, eu fechei com as lembrancinhas. E aí, eu vou fazer um saquinho daqueles saquinhos de doce, né? E ela perguntou se é melhor o fundo verde ou o marrom. Verde. E aí, eu vou colocar a mesa do jipe. Vou colocar o jipezinho na lateral. O outro jipe desse. Uhum. O jipe da quebrada. E o quebrou, eu mandei fazer outro. E vou colocar o tapete todo verde. Eu ia colocar o tapete de folha, mas eu tô colocando aqui. Porque o tapete de folhão vai ficar legal. Eu vou colocar o todo verde. Eu comprei 10 metros de tapete. Tá, gente. Chegamos aqui pra fazer as compras de docinhos do... Ai, não tem como eu virar porque tá pedrado no pescoço. Deixa eu virar a câmera pra mim. Calma. Aí. Pronto. Gente, ó. Chegamos aqui porque a gente veio... Nossa, eu tô feia, viu? A gente veio... Comprar os docinhos do aniversário do Gael, né? E como eu tô gravando esse vídeo de preparativos, eu acho que é o ideal começar mostrando comprando os docinhos, né? Mas é isso, meu gente. Aí, quando a gente vai voltando, eu vou mostrar pra vocês as lembrancinhas. Ficou com a dinda do Gael. Mas, enfim, é isso. Eu tô feia mesmo. Vou ficar bonita depois. É isso, vamos. Ó, prontinho. Chegamos aqui na Vitória Embalagens. Gente, é imensa. E tem doce. Tem tudo. Decoração e tudo. Vou deixar o Instagram deles aí na tela. Mas é aqui que eu vim hoje. Vou entrar e mostrar pra vocês o que eu vou pegar que a gente vai comprar. Gael tá aqui, mas é meu pai e minha mãe também tá aqui preso. E aí, ó, chegando aqui. Melhor pegar um carrinho, né, meu? A gente tá pra vocês. E é muito doce que tem. Aqui embaixo são os doces e embalagens. E lá em cima é decoração, essas coisas. Ó, aniversariante aqui. Olha lá, Balão, Balão. Esse é bom, né? É. Mas só um não, né? Temos quatro. Só branco. Isso aqui eu acho que tem dor, né? Ux, tô pegando é ali. Aí, ó, chegamos aqui. Essa parte de baixo aqui são os doces, né? Eu vou mostrar pra vocês algumas opções de doces de Cosme e Damião. Pra vocês poderem estar vendo. Aqui embaixo é doces e embalagens. Vou mostrar pra vocês. Vem, ó. Aqui, ó. Aqui tem uns descartáveis. Olha só. Muito copo descartável. Ó, vou levar minha comidinha pro serviço. Amarmentinha, amarmentinha. Aí, ó. E eu tô gravando, né, pro YouTube pra vocês. Os preparativos. Vocês vão ver mais. Olha, esses algodão doce aqui. Eu não vou levar porque, né? Lá vai ter. Porém, no chá revelação dele eu levei. Em rosa e azul. Super verdade. Aí, gente, eu vou mostrar pra vocês, ó. Marshmallow aqui de R$5,99. Tá vendo? E é muito marshmallow. Tem o da Fini que tá R$6,69. Qual que você vai levar aqui, Pô? Ah, esse aqui é de borboletinha. Eu quero ver. Borboletinha. O resto do branco mesmo. Tem esse aqui também, ó. Ele é o quê? Rosas, né? Não. Leva do branco. Dois do branco. Quatro. Tá bom. Aqui tem chicletes. Chicletes. Pode pegar um marshmallow. Agora vamos ver quem a gente vai pegar mais. Pirulito tem que ter, né? Com certeza. Ó, quer pegar, ó. Mas eu vou levar de outros, Marlon, também. Isso aqui também a gente vai colocar nos saquinhos que tem de lembrancinha. E aí, Gael? E aí, cara? Ele come isso aqui? Come, Gael. Tá vendo isso aqui? Não. Rapaz, aí eu vou pegar. Não, pai. Ele também é um. Não. Ó, meu pai querendo abrir o negócio. Esse aqui leva dois, né? Dois, tá bom na mesa. E aí, Marlon. Olha o que, ó. É, mãe? E aí, ó. Um desse, ó. Um saquinho, gominho. Escolhe um desse. Aí, mãe. Já tá comendo, ó. Aí, Zô, né? Esse aqui de beijinho é bom, mas ele é melhor da Fine, hein? Só que dá fim. Esse aqui vem quantas? Então, um. Doze. Vem doze em cada um. Eu vou levar umas três. O Gael tá testando aqui, ó. Oi, gente. Tudo bem? Olha, dá pra me ter gravado assim. Olha o Gael testando aqui o negocinho, ó. Olha, irmã. Olha o Gael testando. Olha o Gael testando. Nossa, gente, eu tô tão feia, ó. Ui. E eu vou? Ferrou. Pois é, gente. Aí, são sem saquinhos. Então, sem saquinhos é muito. Muito mesmo. Então, vou ter que levar desse aqui, ó. E eu acho que tem mais. Aí, ó. Tem que a gente já pegou. A gente vai pegar chiclete. Pega morango e do verde. Esse aqui, todos muito gostam. Aí, ó. Chiclete. Nós pegamos agora esses docinhos aqui, que é princípio de orgute. Gurgute. Olha, tem de algodão doce, mãe, o que você pegou. O que é que leva? O que é que leva? Tem também. Ó, tu quer que leva essas balinhas? Aham, isso aí coloca num potinho também, fica bom. Leva dois. Tem umas marmolinhas aqui, que é melhor. Minha mãe quem tem, gente, dessas coisas aí. Se deixar assim, vai ser um desses. Ó, mãe, tem negócio de passar o verde. Ah, o M&M também, ó. Um desse só. Ó, quer que leva desses, assim, ó. Misturado, um desse. Se tivesse em tom de verde, né. Vixe, isso aqui é azedinho. Esse é azedo, ó. Ai, chega, já tô... Tem ele coloridinho, assim, ó. Leva coloridinho. Aqui, ó. Ó, gente. Pra cachorro quente. Aqui também tem coisinhas pra cachorro quente, olha só. Que às vezes, né, compensa mais levar tudo daqui do que você passar no mercado e tudo. Olha só. É do que sabe sorrir. Gente, aqui também tem muita coisa pra cachorro quente, olha só. Porque às vezes, você vai e fica comprando separado e acaba saindo mais caro. Ó, azeitona aqui tá compensando levar. Ó, ketchup, aquele de embalagenzinha também tem, já que você vai fazer algum aniversário grande e tudo. Aí aqui tem algumas coisas de cachorro quente mesmo. Ó, faz um sorvete tudo aqui que tem também. Chega aqui, entendeu? Se o cachorro quente, a gente acha que é chocolate, não vem e pega e não é. Ó, várias coisas que tem aqui no pé e leite, né, gente? Se eu pudesse, eu levava tudo isso pra minha casa. Ó, a paçoquinha baratinha. Ó, agora vamos subir aqui o elevador. Vamos não, né? Eu vou subir porque a minha mãe parece que... Artigos para festas aqui. Opa! Já pode ir, não. Ó, gente, aqui tem tanta coisa, não é tanta coisa. Eu vou dar mais um andadinho com vocês. Porém, a gente já tá quase indo. E eu tô ansiosa pra mostrar pra vocês o que eu comprei de docinho. Porque eu não sei que vocês vão amar ver. E aí aqui tem, ó, tem muita coisa também de artigo, ó. Copo é o que tem muito. Nossa, tem muito copo, passa, essas coisas. Tem tudo isso. Olha só, dando uma visão geral aí pra vocês. Ih, tá se ouvindo. Aqui o presente de investado de Gaelzinho, ó. Ó, ó. O presente que o vovô deu pra ele, ó. O presente que o vovô deu pra ele, né? Ó, gente, a gente pediu pra fazer um balãozinho desses aqui, ó. Esquita o Gael um aninho. Só pra tirar a fotinha dele mais tarde com a gente. E aí ele tá ali, ó. Aí, ó, terminando, terminando, terminando aqui. Ó, pronto, pronto. Ó. Ó, se sobrou. Então é isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte revelando o tema. Mostrando a minha reunião com a Gael. Eita. E referente às comprinhas também. Então eu acho que já foi top esse vídeo. No próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz para o aniversário do Gael. O que que eu comprei de doce. Porque tem muito doce. E também vou mostrar as lembrancinhas do aniversário dele. Então, é isso. Então fica pro próximo vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal. E me siga também no meu Instagram. E segue esse bebê também no Instagram dele. Né, Gael? Dá tchau, pessoal. Dá tchau. Dá tchau. Tá. Mas enfim. Beijo, gente. Tchau, tchau. Fui. Agora sim. Tchau.